A boa notícia é que eu vou viajar, e eu amo viajar, eu amo pegar o voo, voar e todo esse clima de viagem. A péssima notícia é que estou passando mal pra caramba. Gente, tive uma noite de rainha, então vocês já imaginam, né? A péssima notícia é que eu vou viajar. Não deu pra gravar muita coisa porque eu fui correria nessa conexão, achei que fosse perder o horário, enfim. Mas tá tudo sob controle, agora é caçar um trem pra comer e ir pro hotel. E aí Não deu pra gravar muita coisa, não deu pra gravar muita coisa. Não deu pra gravar muita coisa, não deu pra gravar muita coisa. Piscina com água quentinha. Partiu o jandai agora. Partiu o jandai agora. Partiu o jandai agora. E a família. A gente veio hoje visitar essa coisa linda. E aí eu vou voltar com saudade. Tchau, filha. 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 Tchau. 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 Música Fézinho né vó, especial da dona Cidinha Ninguém segura essa mulher gente Ninguém segura Sim pode colocar Pode ser